Tá gravando? E aí galera, o que que tá falando é? Kinegames e... Que bom, não, não, não. Andando pra trás, hein? Vai. Ah, lá, alguma coisa? Tipo, gente, é... travou. Mas tá uma merda esse PC que graças a Deus não é o meu. Então, como eu estava falando, o mouse, né, não é o PC, é o mouse, gente. Estou aqui com... Nãointeressa.com É, nãointeressa.com, porque ele é verdinho, ele é um gordo, lembrando, gordo mesmo. Então, mas voltando ao assunto, eu fui hackeado, hackear o meu canal, e tipo, eu vou ter que criar outro canal, gente. Eu espero que vocês ajudem com inscritos e likes. Seria uma pena se eu não deixasse como resposta o seu canal, esse vídeo. Cala a boca, mano. Cala a boca. Toda hora que você fala o meu nome, eu vou censurar. Vou cortar a parte de você falar o meu nome verdadeiro, porque ninguém pode ser o meu nome verdadeiro esse canal. Por que, porra? Por que fazer isso? Porque eu não quero. Toda hora que você fala também, eu vou censurar. É uma palavra melhor, acho que o mercado eu gosto. O mercado eu gosto, que lag. O negócio tem mais água. Tipo. Não tem nada, não tem itens, eu, é pobre. Eu vou pegar a mão de mim. Cadê a olhinha? Putz, vió, rodou? Que... Eu vou gravar o meu nome aí. Você é burro, sabe? Nossa, o mouse bugou mesmo. Sai daí! É mais fácil pegar item. Não, seu burro. Deixa que o mestre em Minecraft... Você tá virando? Pior que tá virando, velho. Acho que tem um problema aqui com o piso, velho. Não, né? 5, não. Tem um botão aqui, aqui. Aí, agora... Ah, entendi agora. Entendeu. Fala uma coisa, velho, que é calado... Espera! Eu tenho que... Merde de vila também tinha que ser na água, né? Tá bugado. Sai daí! Pega a árvore! Você tá ficando vendo? Onde você tá? Não tô vendo. Eu também não tô vendo. Eu não tô vendo o Xtreme. Que bosta. Nem jogar. Ih, sabe? Quase morri. Eu te tive uma ideia. O quê? Pegar a árvore. Tira uma ali, eu tenho que ver. Aí, ó. São três árvores ali. Pegar elas. Depois eu vou pra casa do ferreiro, né? Tá ligado. Você te desce? Aí, não tem. Não sei, não. Vê se eu... Você tem... Não, cara, olha. Certo, não. Você não sabe fazer as coisas direito, né, gente? Vê o que eu falo com você. Vai então, vai então. Vai, vai. Porque eu sou... Ó, gente. Você tá vendo, né? Tipo, cara, vai querer ser melhor do que você. Tá vendo o Xtreme. Ah, sorriso. Entendeu, entendeu. Olha isso aqui. Que merda é isso? Isso aqui é um... não sei. Um gato. Merda, o que eu perdi? Você quer marcar aí? Não, aqui não. Oi, gatinho. Oi, coelho. Coelho. Você quer uma chinoura? Tá aqui de gravar a sua casa. Hã? Só pra você ficar aqui. Não. Eu sou maldoso. Que crime isso. É mesmo jogar que jogou, né? Tipo, gente. Eu vou falar do... Porque eu vou fazer as coisas de falar o nome, sabe? Merda de lei. Meu nome é? O seu nome? Meu nome? O meu nome? O seu nome. É. É Caino. Não é brincadeira, burro. É você. Seu nome, sou o seu. Aí você vai ver que há 20 minutos você não vai falar o nome. Assista até o final pra saber o nome dele. É. Agora vocês vão ter que assistir tudo pra saber, né? É. Eu sou muito do maluco E é capaz de não falar nada Não, eu vou falar Mas no final Tá bom? Vocês vão descobrir meu nome, né? Isso é uma coisa boa Quem quer saber seu nome? Vocês não querem saber meu nome, gente? Eu sou bonito É sério, eu sou bonito, gente Não Isso é sério Isso é susto, meu velho O que fazemos? Pegando terra pra, tipo Fazer casinha Fazer quem é do Guretivo? Fazer terra Cinéria, né? Ah, what the fuck Vamos jogar, tudo bem Eu vou ver que o Pernizão passa a fazer casinha Fazer casa pra mim, tipo Você é um rica do Pernizão aqui Você é um rica do Pernizão Tipo, eu necessito de sua terra Ah, eu vou pegar sua terra Nossa Tô vontade de ter Gente, tipo Eu tive que formatar meu computador Comprei uma placa de vídeo nova Já estava na necessidade Esse negócio tá voando Não, pô Tá voando Tá se paradrando Vocês estão ouvindo essa música? É a avó do Matheus Matheus Ele tá falando o nome do cara errado Você é pra ser tão misterioso Matheus Tá ser misterioso Não, não, não Cadê o terreno? Cadê o terreno? Deixa eu ver Deixa eu ver Matheus Aqui Vamos, deixa eu ver Se não for Fica a sua Olha, que interia Tinha essa merda aqui Aí O que tem dentro? Tem um cara de Lula É o outro botão Você vai e coloca o negócio O cara de Lula Olha o meu roubo Que ele tá fazendo Uns 5x7 com mais boladão Porra Esse negócio é bom Esse é um outro dimensão Ele tá dando um outro dimensão pra gente Tipo, mas é 44? Eu vou tirar da puta Você acha que o negócio é raro É fácil de achar Tipo, meuzinho Nossa, que isso? O que foi? Ficou Nossa, aquele lag Lag do cara O que que faz? Olha, rouba dele então Você não quer É, que você tá cobrando Rouba dele Pode botar direito Não, pega o Matheus Ele deu Fez o que? Deu pra cá Você ganhou assim, né? Vai tu é Oi? É Agora ele também Travou o mouse não? Travou Eu vou andar na mesa pra se pegar É, é, é Travou nada Você tá fingindo Você me pirou É louca Negóis de missão do Nether As portaleiras do Nether Cadê o Lula? Fui embora, morreu Essa dúzia do clipe É Se não é você fazer não Isso é outra coisa Eu sou É do É do Mysticare O cara quer se dar Tipo, professor Sabe, tá legal Eu sou professor Maricrestiano Cadê? Ah, a primeira é do Ferreira Ele ia ficar uma meia hora Só de fazer o Leão Tem um fantasma voando Dois fantasmas voando Foda-se Coitado do fantasma Eu não tenho medo de fantasma Não tenho nada Mentira Eu duvido Você não ter medo Eu vou gravar a sua cara Sabia que eu vou tirar o som da câmera Não vou tirar Porque a gente tá gravando Acho que eu vou colocar a coisinha aqui do ladinho Poderia colocar Não sou editor profissional Que lag Lag do caramba Tá pior do que o meu PC Nossa O que que me atinge Esse PC tá pior do que o do Venex 3 Que? O que? Tá pior do que o do Venex 3 Do Venex 3 O meu tem 3, 4 Só tem um Nossa Marca Porque eu conheci o modo zumbi É Eu vou jogar modo zumbi Ah vai se foder mano Ai quero ver se ele pegar aqui Só de jeito Só de jeito E aí cara Lag essa zoeira Fica um happy mason Fica um happy mason Fica um happy mason Tá nem jogando Eu tô procurando ferreiro a meia hora Deixa eu ver Eita eu tô fogando Eu tô correndo Acho que não tem ferreiro não Não tem não Não tem não É não tem Vila pobre Vila de mentir Vila de mentir Eu pelo menos você achou duas dimensões É Aí você vai ter que fazer algo complicado Só pra liberar todos os meus sonhos É Aí eu travou Travou mouse Mentiroso Não sei o que você vai jogar Ó viu Vamos sair daí que não é fácil Pera aí Deixa eu apertar o mapa aqui O maps Sou o mapa Sou o mapa Ele é o mapa Ele é o mapa Ele é o mapa Procura outra vila aí Mas ainda a terra Que esteja na terra Não Aqui vai dar muito lag Vamos ter que vir aqui Pra ficar Pra ir em terra firme Você pode fazer as coisas Pra aquele lado É da minha mãe É da minha mãe Não se imagina Vou colocar aqui nesse vídeo A vila A vila subaquática É Subaquática É Não Subaquática É quando tá embaixo d'água É Isso Vocês estão entendendo Tá ligado? Tipo Não sou muito inteligente não Se não quiser É Dá licença Obrigado Então gente Canal viu? Eu acho que ele nunca vai pegar ninguém na vida Nossa que maldade Mentira Ele já pegou uma mina nova na minha escola Mentira? Já sim Mentira? A Bia Muito Bia A Luna Roqueira Caraca Paraíso das Vacas Eu O Bits Você tá travando aqui se eu for ver alguma coisa? Não Não Certa meu irmão Certa esse vídeo e lá você vai ver só Tá bom? E nós ainda vamos gravar É Vai Aperta ali o botão Pronto Nós ainda vamos gravar também Faz logo Quick Bits Tete com o botão direito aqui, seu burro, ó, entendeu? É fácil? Muito difícil. Entendeu, né? Não. Pronto. Oi, senhor, pai meu, hein? Oi, senhor, pai meu, que bonitinho. É, filho. E a senha tá aqui direito. É que me zoou, ó. É que me zoou ele, então. Putz, grilo, que lei. Ó, nem teste, nem mexe, ó, ó, vai falar que eu tô mentindo. Ih, não mexe mesmo. Tem dois creepers aí. Tem dois creepers ali. E essa merda, esse negócio não está mexendo. Sabe, eu não vou. Sabe, eu vou tirar o som daí, não vou. Já vou atacar. Assusto. Merda, 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 merda. Uma telhinha. Ai, achei. A telhinha, se eu fosse, como tudo. Estrela arrumando o bolso botado lá, né? Cu. Não. Espera, pensa, olha aqui vem a telhinha. Que leg. É, aqui vem. Mas tá, tá, está alguma coisa. E XP. XP. Nem, nem um nível de XP, deu? Merda. Ah, agora voltou, viu? Ai, viu? Eu quero ver o que é, é Star Piece. O que é, é Star Piece. Ei, deixa eu ver se é isso aqui, eu sei o que, é uma dungeon? É uma dungeon, eu sei. Talvez. O que? Isso aí. Eu vou entrar lá dentro. Isso que você está vendo. Porque eu sou rico do Panta. Mas tem só um, só um mob spawner tem, aí embaixo do negócio. Coloca logo uma espadinha. Eles vão pro direito. Eu vou, faz curativo que não sabe jogar. Vocês querem morrer? Não. Eu quero viver. Só que esse One Piece vai entender a referência. Eu quero viver. Que bom. Eu tenho que colocar um meme aí na tela. Quando eu falei assim, eu quero viver, vamos pra instalar. Eu quero viver. Que lucrativo, vamos fazer uma armadura. É, armadura de stick. Ai, que bosta. O que é o seu peito? Tipo, eu sou do Panta, eu não faço primeiro uma picareta. Faço primeiro machado. Machado é a última coisa que você tem que fazer. Eu sei. Você vai fazer outro machado? Nossa, velho, esse vídeo vai ficar uma meia hora. Só de você fazer um minuto no meu. De moco, eu vou encurtar ele. Pra esse vídeo, de uma hora, vai ficar 10 minutos. Capaz de ficar fio de todo. Fio de tanto, só fio. Vai ficar quieto assim mesmo? Se eu continuar quieto, eu vou editar e acordar essa parte. Fala louca. Olha o pessoal que eu tô fazendo picareta. Tô fazendo um... Tadito. Não. Não. Tem que falar isso. O Veno fala assim, ó, agora eu vou fazer uma pá, fazer não sei o que. Eu não sou o Veno. Uhul, chupa. Não, corta aqui não, corta embaixo. Começa a cortar embaixo. Travou, deu lag. Ah, tá, vai. Olha lá, que zica. Olha que merda. Olha que lava. Até que você não percebeu que eu tô gravando com frete. Nossa, o que é que você fez? Você fez? Fez. Apoio. Começa a cortar aqui embaixo. Vai. Aqui vai cair tudo. Sabe aquele mod do... C. Do Street Fighter? C. Quebra, cai tudo? Opa. Demora, mas vai cair. Pode cortar. Opa. Ervinha do vinho aí. Vai ficar com a ervinha. Tem gostão. Caraca. Sai, não tem de Deus, não. Caraca, olha o... Um ano depois. Nossa, tá... Ah, eu não acredito que você fez isso. Ah. Capicareta, vai. É porque... É picareta. Vai, tenta quebrar. Eu vou fazer quebrar com a de pedra. Foda de céu. Eu faço quebrar com a picareta. Se a merda que não cai, não vai cair toda, não? Só com a picareta que cai. Mas a cerveza não dá nada. Não, papapá, papapá. A cerveza não dá nada. A cerveza não dá nada. Papai. Olha, eu tenho... Se você quebrasse essa folhinha... Coisada aí, ó. Trouxe a folhinha. Travou. Travou de novo, maldito? Cimentão. Que lag. Que lag do caramba. Trava mesmo. Se você quebrasse a folhinha aqui, dá um negócio pra você. Aí, fecha. Pronto, voltei porque... Eu não vou de você começar a ver. Fala pra botar... Vem um pouquinho comigo pra mim. Vem um pouquinho da... É. Ixi, eu amei te vestireiro. Que? Fala pra botar bem pouquinho. Cadê a vaca? Ah, vaca. São tantas vacas. Coutinho. 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 Tá lindo, pique. Leitãozinho, velho. Fala pra fazer um pouquinho pra mim. Fala, fala pra mim. Fala pra esquentar. Fala pra mim, né? Fala pra tá vaca? São essas amigas, olha. São essas amigas. É, quantos meninas elas são? Ó, vaca tá vindo pra trás, mas não nunca. Uh, uh, uh. Viu aquilo? Vou, 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 vou colocar a musca do Michael Jackson. É? Eu não sabia de quem fez isso. Fala pra tá vaca. Ah, será? Mentira. Que medo escuro. Sai! Sai, sai, bem bom. Que leque, meu. Nossa, agora que eu percebi que eu tô... Ai, caramba. Carvão. Ah, vai. Pega lá o carvão. É diamante, bobo. Pera aí. Dá uma raiva que eu sou. Merda, cadê aquele meu... Ah, faz com... Merda, tá cheio de madeira. Eu tô cagando madeira. Não, aperta com o botão direito, que é de botar um. Você não viu nada, se eu disser. Eita, cara. Lá, você vai lá no negocinho, e aperta o botão. Ok. Aperta. Eu acho que eu sei. Fê, você tá achando que eu sou curativo, rapaz? Eu acho que eu sou curativo. Eu não sei se eu sou curativo. Você vai deixar mais curativo aqui, ô Junior. Caramba, o que é você no porral? Ah, não ia. Eu não ia botar duas, mamãe. Tudo bem. Faz uma, tá? Não, mamãe. Não gasta uma... Então tá, então tá, então tá. Então tá, então tá. Tem 15 carninhas, 15 carninhas. 15 carninhas. Ah, eu quero porco. Eu gosto de porco. Porco é bom. Leitonzinho. Tá tudo bem. Não, eu não tô vendo. Gente, se vocês tem uma ideia, eu vendo já me publicou um vídeo meu. Indígena. Sim, sério. Vampira. Sério. Todo dia. Eu tenho ele no Facebook. Posso tá 10 mil. É o Eduardo Faria. Você também tem? Não, tu não tá vendo. É, o Eduardo Faria. É ele. Então. Eu tenho aí. O que é? Que é um pão agora também, né? Não. Merda, ó. Eu tenho o Ferro Games de Onyx no meu canal. Vai, espera aí. Você bugou? Ah, tá. É o lag que eu deixo gravado. Mata. É a chavata, isso aí. Come, come, come. É que eu não sei. Cadê? É a chavata. Ah, merda. Paldito, né? Vem cá. Essa daqui eu vou matar sem mexer o mouse. Isso aí é a cara. Coitada, coitada. Nossa! Viu, falei? É aquela lá. Como é pela picareta, eu sou muito burro. Isso aí não tá pegando. Não tá pegando. Não tá vendo ou que ele não tá pegando? Olha lá. Eu ando sozinho agora. Oh, merda. Espera aí. Eu ando apertando o botão aqui. Estou divulgando. Nossa, você andou sozinho, cara, hein? Olha só, que bugado. Perfugou mesmo. Nossa, perfugou o jogo. Aí é o mouse importante que o mouse veio. Nossa, o que é isso aqui? Quer te ver? Nossa, que bugado. Olha lá. Está profundo. Aí, tirei. É o CTRL. Tipo, cadê aquela ravita que eu tinha achado praticamente? Você não sabe olhar no mapa, não? Não. Quer me ensinar também? Quero. Fabrício, vou ouvir essa coisa. Oi? Fabrício, vou ouvir essa coisa. Então, sério. Quando eu gravei assim, pô. Quer me ensinar também? Todo mundo. Eu quero ensinar. Nossa. Eu sou o professor. Venominha. Tirei. Que merda. Esquisa. Esquisa. Não, vai virar um baby no meu canal agora. Vai virar um baby. Baby. Qualquer coisa vai botar me risada. Não, será não. Você vai travou de dor. Não. Que mouse. Merda. Esse vídeo tá dando lá meia hora e ainda não tem nada. Aqui, ó. Ravinha, não. Tá vendo? Tá vendo? Não. Não. Tá vendo a que estreme? Eu vou assistir, porque eu sou o jeito. Só que não. Será que eu vou fazer duas partes desse vídeo aí? Porque tá muito longo. Duas partes? Eu tenho 15 minutos. Perdão. Eu tô compreendo. E é uma hora de bateria. Foi só meia hora naquela vila, ó. Foi só meia hora naquela vila. Você bugou aí? Buguei. E aí. Vou desbugar pra você. Não desbugou ainda não. Não desbugou. Pega a pedrinha. Pega a pedrinha. Merda. Merda, tá caindo. Não. Não tá vendo o que eu vou fazer, tá caindo? O que que tem? Nada. Será que é o carvão que tinha visto? Eu gravou. Nossa, mouse travou mesmo. Não é possível. É, travou. Você apertou o F9, né? Apertei. Pra que que é essa varda mesmo? Pra calcular o... O negócio. Minecraft pirata. Ouviu o que ele falou, gente? Ah. Minecraft. Eu morri agora, pessoal. Ninguém mandou me xingar. Oi? Olha a mão dele. Mão de gordo. Vocês nem vão ver, meu irmão. Para aí. Olha lá isso aqui. Eu tô com barulho aí, gente. Tô tá. Tô na atitude. Eu tô gravando... Eu tô gravando... Eu tô com sabão. Tô gravando já na câmera. Ah, tá. Desculpa. Você não percebeu isso ainda? Ó, voltou sim. Você que tá... Vindo. Ó, viu? Ah, Bubu! Tirou. Come! Come, burro! Vem cá, vem. Beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Ah, sei lá. Faz outra, a gente cozinha o negócio. Tá fazendo algo? Olha que apertando esses botão aí. Tá bugando o negócio. Sou o mapa, sou o mapa. Aí, ó. Sou o mapa. Carvalho. Carvalho. Olha, achei diamante. Achei diamante, velho. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Isso foi engraçado ontem. Mas ontem não foi. Hoje não foi. É lógico que todo mundo já viu. Ah, lá. Não, todo mundo que tá vendo agora esse vídeo não viu ainda falando isso daí. Ah, tá. Eu perdoe. Só pra você e pro resto do pessoal lá. Da sala. É. Só que eu odeio. Imagina se o carvão fosse igual ao diamante. Já tá lotado. Na verdade, assim, nem ia conseguir pegar o negócio de madeira. É verdade. Não, mas eu falei, imagina se fosse igual. Tipo, ia pegar com madeira mesmo. Cara, você ficou tão sortudo que outro jogando Minecraft no celular na sala. Fala que passei, Lucas. Que? Fala que eu achei ontem jogando Minecraft na sala. Diamante. Cagão. E não tinha uma picareta de ferro. Ele acabou pra baixo ali. É, eu cavei pra baixo. Tipo, nunca foi só isso. Nunca acabou pra baixo. Mas quando a gente fala jogar na sala, não quer dizer que a gente leva o notebook no celular. É. Não quer dizer que a gente leva o notebook no celular. É. Não quer dizer que a gente leva o notebook no celular. Mas a gente tem que levar o notebook e a todo mundo vai falar. Mota, deixa eu jogar o porquê e vai no celular. Deixa eu jogar assim. Eu ia mandar ele jogar na minha piroca. Quê? Quê? Você falou? Nada. Tô sabendo. Tô sabendo. É Anitta? É Anitta. É Anitta. Eu tô descendo Anitta, gente. Vou colocar a guarda. Prepara, você quer ver o notebook. Tava bugando. Que merda? Ela sabe que não pode mexer. Ela sabe. O que ela falou, Lucas? Censuramento em 3, 2, 1 Vai ficar com 30 aí Tá bugando o negócio aí Tá minha hora, eu nem fiz nada Cala a boca Mas eu já passou de 20 minutos o negócio aí, tô vendo na câmera Isso é ruim mesmo, hein, só jogar Minecraft Sabe nem quem joga isso, só quando você joga Só pegou 4 pedras Mas tu vai fazer um negócio com as pedras Depois eu vou, tô ocupado Nossa Você sabe fazer comida, Lu? Sei Comida de jau Fazer um ovinho Inclusive E com essa nos despedimos É, tá É, até mesmo Calma, 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 calma Deixa um pouco, gente Manda o pessoal dar o lar aqui Gente Agradecemos E se inscrever E tudo Ah, não disse falar mais nada não, vocês não viram ele Não, não viram nada Tá, gente Ah Dá um like, inscrito, gostei Que isso ajuda muito Like, inscrito, like e gostei É a mesma coisa, viu Quer falar? Não, tá bom Então Tchau 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 Tchau